Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Em nome da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças e damos início à cerimônia de apresentação do resultado da pesquisa geradora do Índice ANEL de Satisfação do Consumidor, IASC 2012 e a entrega do prêmio. Temos a honra de convidar para compor a mesa o senhor Nelson José Ubner Moreira, diretor-geral da ANEL. O senhor Romil Tonizete Rufino, diretor da ANEL. O senhor André Pepitone da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. O senhor Robézio Maciel de Sena, secretário adjunto de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. E o senhor Marcos Bragato, superintendente de Regulação dos Serviços Comerciais da ANEL. Neste momento, para uso da palavra, o senhor Robézio Maciel de Sena. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui participando dessa serenidade. Peço desculpas aí no nome do secretário de Energia, que infelizmente, por questão de agenda de última hora, ele está em compromisso para ir na diária do Ministério e pode participar. Esse prêmio tem uma importância muito grande, é um acompanhamento que a agência faz já há muitos anos, há 12 anos, e ele tem um caráter importante que ele reflete o que realmente está acontecendo lá no consumidor final. Não adianta a gente fazer as obras aí de transmissão, então, se não tem um atendimento adequado lá para o consumidor. Então, acho que é um estímulo aí para as distribuidoras para buscar essa melhoria, e é importante essa comparação, essa pesquisa, para que cada um possa variar e, com certeza, crescer cada vez mais. Tem um espaço muito grande para melhorias, eu acho que eles tinham aí, acho que 300 milhões que as distribuidoras pagam aí para os consumidores, por programas de DIC, FIC e outras questões mais. Então, acho que é importante, a gente está preocupado, inclusive, com a questão da interação, os cronogramas de obras distribuidoras, compartilhos com as transmissoras, porque não adianta você ter um critério N-1 na transmissão e a distribuidora não está com o atendimento adequado. praticamente vai repetir lá no consumidor final. Então, a gente fica muito agradecido por estar aqui e esperamos que, cada vez mais, as empresas possam melhorar esse desempenho e é o objetivo de todos nós. Obrigado, Eduardo. Para o uso da palavra, nesse instante, o senhor André Petônia da Nóbrega. Meus amigos e minhas amigas, aqui presentes, o segmento de distribuição, registro que é uma honra, uma satisfação muito grande para a Agência Nacional de Energia Elétrica recebê-los nessa sonoridade. Quero registrar aqui que o prêmio IASC, ele tem um simbolismo no setor. É um prêmio que busca aduçar a competição entre as empresas em prol da qualidade do serviço. Agora, a qualidade que estamos tratando aqui é a qualidade do serviço ofertado na percepção do consumidor. A agência faz análise da qualidade técnica das empresas por meio dos indicadores de qualidade. temos os tradicionais aí, os consagrados, DEC e FEC. A agência apresenta uma lista no próprio site, no próprio homepage da ANEL na internet. E agora é o momento da análise da qualidade sobre a ótica do consumidor. Foi feito um trabalho intenso, foram 19.470 entrevistas feitas no período de 3 de setembro a 17 de outubro em mais de 450 municípios do Brasil para buscar trazer essa representatividade das 63 concessionárias de distribuição. Então, só registro aqui a importância do prêmio IASC e o sinal que ele é dado para o mercado e as distribuidoras que agora tiveram a melhor avaliação sobre a ótica do consumidor receberá esse prêmio e poderá se valer da imagem e fazer a própria propaganda da empresa como uma empresa que atende com qualidade o consumidor. Então, muito obrigado a todos pela presença de vocês. Com a palavra, o senhor Romeu, o Rodrigo Romeu, Donizete e Rufino. Bom dia a todos. Obrigado pelas presenças. Como foi dito, na verdade, o prêmio IASC é um simbolismo, o que importa é a pesquisa e como já temos aí o histórico, eu acho que ela deve ser utilizada como um instrumento, como um subsídio para a melhoria do serviço, para corresponder à expectativa do consumidor, que é a razão final de toda a existência das instituições que, de alguma maneira, contribuem para a prestação do serviço. É claro que, como toda pesquisa, ela tem as suas imperfeições, dado que reflete uma percepção momentânea, vamos dizer assim, do consumidor. Portanto, olhar a pesquisa, eventualmente, isoladamente, pode não refletir a real percepção do universo dos consumidores num horizonte mais amplo. Portanto, como temos um histórico longo, acompanhar, eu acho que a empresa, revisitar qual foi a percepção do consumidor em cada uma das dimensões abrangidas pela pesquisa, isso certamente pode ajudar e muito a concessionária melhorar o seu processo com vista a corrigir ou aperfeiçoar aqueles aspectos que, na visão do consumidor, como disse, é razão da prestação do serviço, precisa ser melhorado. Também é importante frisar que a ANEL apenas organiza, tabula, enfim, prepara o processo para divulgação. Não é uma avaliação da ANEL, é uma avaliação do consumidor, segundo uma metodologia e segundo um processo que é conduzido pela ANEL. Então, ainda que seja um prêmio ou ANEL, mas satisfação do consumidor. O consumidor é que está dando, reconhecendo, está avaliando a concessionária. Então, acho que a pesquisa é muito importante para ser utilizado realmente como esse instrumento de gestão para melhorar a prestação do serviço. Obrigado a todos. Ouviremos agora o senhor Nelson José Obner Moreira, diretor-geral da ANEL. Bom dia a todos. É um prazer receber-os aqui. Fazemos a entrega do prêmio, na verdade, como disse o Rodeu, do consumidor para os gestores das empresas que atendem a esses clientes de energia. E, de fato, essa análise, quando a gente trabalha com a pesquisa, cabe a cada um analisar por que está o humor dos nossos clientes. Tem toda uma série de fatores, de fatores, desde um atendimento, seja um atendimento telefônico, um atendimento presencial, uma situação real de vida para a empresa, o custo da energia, tudo isso reflete, quer dizer, na visão do cliente, e o leva a se manifestar quando recebe um pesquisador lá para verificar, analisar, como é que fica a sua prestadora de serviços de energia. De maneira geral, a gente olha, mas algumas coisas a gente observa, pelo menos alguns fatores são muito claros. Se a gente observar, por exemplo, a evolução dos índices de qualidade também com o índice de satisfação do cliente, a gente vê que ele guarda uma relação muito grande. Se a qualidade está muito ruim, o cliente vai se manifestar de forma mais forte. Agora, tem outras combinações. Quando se analisa, nós, que só analisamos o resultado mais global, temos alguns resultados que a gente não identifica no primeiro momento. que a gente não consegue ver, verificar, por exemplo, uma variação muito forte da qualidade ou de prejuízo, de nada, mas não tem uma mudança pelo menos do humor do consumidor que se manifeste bem diferenciado no que vinha acontecendo. Ou, às vezes, melhorando muito a percepção dele da sua qualidade ou piorando também. E nessa pesquisa também a gente viu acontecer isso. Acho que cabe muito mais, isso é mais importante depois de cada um dos gestores, dos representantes das empresas, levar essas pesquisas mais completas e tentar analisar isso. E está atuando lá junto aos clientes que tem a condição mais objetiva de avaliar o porquê. Às vezes, principalmente, essas empresas que têm uma mudança de visão do cliente com relação ao trabalho da concessionária. Então, é como disse meus colegas, acho que isso é importante para a gente observar e analisar com uma visão mais global verificando todos os aspectos da prestação do serviço. Isso, sem dúvida, é uma lenda importante. Se a gente acha até que a empresa está indo e bota tudo certinho, bonitinho, o que é que leva um cliente a ter uma percepção diferente da nossa? Então, acho que a pesquisa serve para isso. para nós analisarmos, analisarmos todos os aspectos e ficarmos, então, como se ilumina se a percepção está errada ou ver porquê que é que está. Então, acho que a pesquisa é sempre muito importante e não dá para a gente desconsiderar. Acho que é essa, essa é a visão. A minha vai continuar fazendo isso. No ano passado, eu tive que cancelar o resultado da pesquisa. Tivemos um problema muito sério em 2011 com uma empresa que foi contratada para revisar a pesquisa. Então, esse ano, nós retomamos, então, na análise também tem que considerar isso, que tem uma evolução e a gente não percebeu de repente alguma, já mudança de comportamento em 2011, em 2011 nós tivemos o desatestado, então, a gente já tem um gapzinho ainda. Mas é fundamental a gente analisar e verificar todo esse comportamento e essa evolução que é mais importante desses resultados do IASC que é o mundo desse evento. Então, é isso. Muito obrigado a todos para ver o que aconteceu realmente no ano de 2012. com a palavra o senhor Marcos Bragato, superintendente de regulação dos serviços comerciais da ANEL, momento em que procederá a apresentação do índice ANEL de satisfação do consumidor IASC IASC Bom dia a todos, todas. Como já foi bem colocado pela mesa, a pesquisa de satisfação ela é um auxiliar na análise pela percepção do consumidor sempre tomando todos os cuidados que já foram colocados com função de que essa percepção do consumidor realmente ela é um indicador subjetivo compondo com indicadores objetivos e a gente consegue tirar boas conclusões. Então o objetivo da pesquisa é justamente avaliar a partir da percepção do consumidor o grau de satisfação que ele tem com os serviços prestados pelos concessionários de energia elétrica. Então esse é o objetivo é buscar qual que é sob a ótica do consumidor como que ele vê a qualidade desses serviços. Bom, a pesquisa também como foi dito foi realizada com 19.470 consumidores distribuídos por todo o país empresas com até 30 mil consumidores a amostra é de 200 questionários acima de 30 mil e até 400 mil consumidores a amostra é de 250 questionários de 400 mil até 1 milhão a amostra é de 320 e acima de 1 milhão de consumidores a amostra é de 450 questionários. No dia 27 de julho nós procedemos ao sorteio público dos municípios que então iriam participar da pesquisa foram 475 municípios aonde todas as capitais já participam da pesquisa elas não entram no sorteio assim como os municípios que sede das concessionárias as concessionárias tem sede em cidades do interior então eles também necessariamente participam da pesquisa e nós fazemos então a divisão geodimistrativa da área de concessão de algumas distribuidoras conforme o tamanho da empresa elas são subdivididas geograficamente e administrativamente e nós respeitamos essa divisão de cada concessão o período da pesquisa foi de 3 de setembro a 17 de outubro a abrangência das 63 concessionárias e o foco são os consumidores residenciais o instituto que prestou o serviço a ANEL esse ano foi a pesquise serviços de informações limitadas da ME é uma empresa situada na cidade de Campinas infelizmente não puderam estar aqui conosco ligaram hoje cedo o problema de voo e acabou tendo um contratempo e não conseguiram chegar aqui a tempo vamos falar um pouquinho da metodologia antes de anunciar os resultados a pesquisa ela está ela é construída sobre um modelo que considera 5 itens de avaliação então nós temos a qualidade percebida onde nós temos três dimensões a informação ao cliente o acesso à empresa e a confiabilidade temos o aspecto da confiança que vai abordar a confiança geral a preocupação com o cliente competência e informação uma outra dimensão é o valor é como o consumidor percebe aquilo que ele paga efetivamente mas o questionário sempre o leva a pensar numa relação de custo-benefício no primeiro momento o preço em relação ao fornecimento aquilo que ele recebe e o preço em relação ao atendimento que a distribuidora oferece a esse consumidor continuamos avaliando a questão da fidelidade embora estejamos num ambiente ainda não livre ou seja o consumidor ele necessariamente está ligado a uma distribuidora e ele não tem ainda liberdade de fazer outras opções mas mesmo assim avaliamos para saber o grau de fidelidade que esse consumidor tem em relação a distribuidora e a dimensão da satisfação que é justamente o indicador que nós apuramos e premiamos em base na satisfação do consumidor e a importância desse modelo é justamente essas correlações todas essas interligações entre esses itens que são avaliados isso é mais importante até do que o próprio número do que o próprio resultado de satisfação que a partir daí nós vamos então poder avaliar qual o impacto que tem na satisfação a qualidade percebida então a partir do momento que eu eu melhoro por exemplo a informação ao cliente eu tenho como saber qual o impacto que isso vai ter na satisfação desse consumidor e assim com os demais itens aqui de avaliação nesse modelo estatístico que foi desenvolvido pela Universidade de Michigan e que é utilizado em todo o mundo a satisfação ela sai de três itens específicos que é a satisfação global a desconformidade e a distância do ideal o quão distante aquela empresa está do ideal na opinião do consumidor aqui é a escala que nós utilizamos para as perguntas sobre a satisfação então de 1 a 10 nós temos aqui é o número da questão questionária que tem 41 questões na questão 15 ele recebe uma primeira abordagem sobre a questão da qualidade da satisfação entre a 15 e a 17 passam uma série de itens referentes da qualidade dos serviços e na questão 17 volta-se a fazer uma inferência sobre a satisfação de forma que ele já pensou um pouco sobre aquilo que ele está analisando e depois na questão 23 volta-se a fazer uma inferência depois que ele também já caminhou por outras questões e também passou a fazer uma análise mais criteriosa sobre os serviços prestados pela empresa aqui nós destacamos a questão da qualidade percebida que é um item que tem um grande impacto sobre a satisfação então no item informações ao cliente são questionadas são buscadas junto a esse consumidor qual é a sua percepção sobre o esclarecimento sobre direitos e deveres como a empresa lida com isso em relação a ele consumidor como que é o serviço da empresa na questão de informações e orientações sobre riscos associados ao uso da energia o detalhamento das faturas a explicação sobre o uso adequado da energia se há um atendimento igualitário ou nomia no atendimento aos consumidores e se ele se sente seguro com relação àquilo que a distribuidora lhe apresenta na fatura ou seja o valor cobrado o segundo item da qualidade percebida trata do acesso à empresa então aqui são colhidas informações a respeito da facilidade que o consumidor tem em entrar em contato com a empresa seja por telefone ou pessoalmente respostas rápidas às solicitações dos clientes se a empresa é ágil nesse retorno quando ele solicita a pontualidade na prestação dos serviços a cordialidade no atendimento e a facilidade de acesso aos postos de recebimento ou seja os postos de arrecadação dos faturas e uma terceira dimensão é a confiabilidade aonde se avalia o fornecimento de energia sem interrupção como que ele percebe a questão inclusive que vai ser afeto o deck pack conhecimento de energia sem variação na tensão qual é a percepção dele com relação a qualidade então da energia que lhe chega avisos antecipados sobre o corte de energia quando há falta de pagamento confiabilidade das soluções dadas rapidez na volta da energia quando há interrupção como que ele percebe isso e avisos antecipados sobre o desligamento de energia quanto a necessidade de manutenções reparos naquilo então essas dimensões é que realmente vão ter maior impacto sobre a satisfação e aqui então nós temos o resultado da pesquisa nacional aqui considerando as 19.470 entrevistas e nós tivemos então um índice de satisfação da ordem de 61,51 que se encontra na escala que nós utilizamos é classificada como uma boa avaliação mas uma boa avaliação com uma boa possibilidade de melhoria porque entre 60 e 80 é considerado bom então é um bom no início da escala do bom e aqui a gente percebe a correlação que existe entre a qualidade percebida e a satisfação ou seja a cada um ponto que ao acrescer aqui na qualidade percebida nós vamos ter um impacto de 0,69 na satisfação e aqui também no relatório que entregue a todas as empresas as empresas vão poder então identificar quais os pontos fortes os pontos fracos que a empresa apresenta sob a ótica do consumidor sempre é importante frisar que aqui nós tratamos da percepção do consumidor bom para a ANEL para a agência então avaliando os serviços a partir da percepção dos consumidores isso possibilita a agência então junto com outros indicadores de qualidade indicadores técnicos comerciais para que nós possamos então avaliar um perfil daquela empresa fazer uma avaliação sobre a qualidade dos serviços prestados então possibilita que nós inclusive comparemos as empresas porque elas são agrupadas por características regionais e também de mercado e por ali também nós conseguimos identificar ações que podem auxiliar tanto a regulação como a nossa fiscalização a partir do momento que podemos identificar algumas insatisfações pontuais com algum serviço específico de alguma distribuidora então para a agência também a pesquisa traz importantes retornos para os consumidores então eles têm a oportunidade de participar ativamente desse processo de melhoria é um exercício de cidadania acompanhando as equipes de campo a gente identifica que os consumidores gostariam inclusive que tivessem pesquisas de serviços de telefonia de água e esgoto porque geralmente eles têm essa ansiedade de serem essa vontade de serem ouvidos de realmente participarem do processo então é importante que a ANEL realmente continue ouvindo os consumidores porque eles precisam realmente dessa atenção para que a gente possa buscar melhoria também tendo a percepção deles como um componente importante nesse processo para as concessionárias é a oportunidade de aprimorar os processos buscando a satisfação do consumidor muitas vezes aquilo que a empresa está muitas vezes buscando melhorar os seus indicadores técnicos os seus serviços mas muitas vezes o consumidor não está percebendo aquilo ou desejaria aquilo e algo mais então também esse diagnóstico auxilia as concessionárias na busca desse conhecimento aqui o resultado estatificado por gênero então nós vemos que o gênero masculino ele tem uma avaliação um pouquinho dá uma nota um pouco melhor do que o gênero feminino talvez porque as mulheres sejam mais exigentes mais rigorosas né aqui por faixa etária então nós temos também conforme a idade avança nós temos também avaliações maiores né então talvez também haja aí uma visão mais crítica talvez dos mais jovens né uma exigência maior até por tudo que acontece aqui nós temos pro grau de escolaridade então ensino fundamental médio e superior a gente vê que também conforme a escolaridade avança talvez uma crítica mais aguda né aqui por faixa de renda então é até 5 salários mínimos de 5 a 15 e acima de 15 salários mínimos então a gente percebe que a pesquisa inclusive ela é feita é predominantemente né com não é que ela é feita predominantemente com uma população de menor renda mas ainda em que pese o Brasil está melhorando nesse aspecto nós ainda temos né uma situação social de ainda de predominância realmente salários não tão elevados aqui a análise histórica então nós buscamos os 10 os últimos 10 anos tiramos ali do início 2000 e 2001 mas nos últimos 10 anos então esse é o comportamento como a gente vê eu disse né entre 60 e 80 é o que é graduado como bom estamos no início da escala do que é bom então podemos realmente avançar né a direita aqui o ACSI 2011 é um indicador americano que é feito nos Estados Unidos com a mesma metodologia no mesmo modelo e nós vemos lá então em 2011 a percepção da área de utilities ou seja o setor de energia dos Estados Unidos a percepção foi de 76,7 e à direita de tudo nós temos o indicador do sudeste asiático que é apurado em Hong Kong então nós temos o índice de 69 apurado para o ano de 2012 nós colocamos porque realmente como eles utilizam a mesma metodologia eles são absolutamente comparáveis essa era a mensagem que nós queríamos trazer explicar um pouquinho o modelo agradeço e passo agora a palavra a cerimonial para dar continuidade então a entrevista obrigado serão divulgadas neste momento as concessionárias vencedoras nas seguintes categorias região sul dando seguimento então divulgaremos agora as concessionárias vencedoras em cada uma das categorias regiões sul sudeste e centro-oeste até 30 mil unidades consumidoras residenciais entre as concessionárias que concorreram nesta categoria as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são departamento municipal de energia de Ixui de meio hidroelétrica panambi sa hidropam maxfield marim e companhias limitada mux energia inicialmente convidamos o senhor robésio maciel senna para proceder a entrega do prêmio IASC 2012 regiões sul sudeste centro-oeste na categoria até 30 mil consumidores residenciais para hidroelétrica panambi sa hidropam a instituição será representada pelo senhor Alceu Vandir Sand o senhor o senhor o senhor o senhor Obrigado. Regiões sul e sudeste, acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz, Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema SA, EDRVP e Energiza Minas Gerais, Distribuidora de Energia SA. Convidamos o senhor Nelson José Ulmer Moreira, diretor-geral da ANEL, para proceder à entrega do prêmio IASC 2012 Regiões sul e sudeste, acima de 30 mil até 400 mil consumidores residenciais para Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz. Obrigado. Região Norte Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhor avaliadas segundo o consumidor por ordem alfabética são Amazonas, Distribuidora de Energia SA, Eletrobras, Boa Vista Eletrobras, Boa Vista, Energia SA, Eletrobras, Distribuição Roraima, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Celtins. Convidamos o senhor Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do prêmio IASC 2012 Região Norte, Pará. Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, a CELTins. Solicitamos, por gentileza, a presença de um representante do Grupo Rede. Companhia de Energia Elétrica do Tocantins, a CELTins, a CELTins. Região Nordeste Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores avaliadas pelo consumidor por ordem alfabética são Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Energiza Borborema Distribuidora de Energia SA E Energiza Paraíba Distribuidora de Energia SA Convidamos o senhor André Pepizoni da Nóbrega para que proceda a entrega do prêmio IASC 2012 Região Nordeste A empresa premiada, Companhia Energética do Rio Grande do Norte Aplausos 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 Região Centro-Oeste Região Centro-Oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras residenciárias Dentre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores avaliação do consumidor por ordem alfabética são Sebe Distribuição SA Centrais Elétricas Mato Grossense SA Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA Aplausos Convidamos o senhor Robésio Marcial Sena para fazer a entrega do prêmio IASC 2012 Região Centro-Oeste, acima de 30 mil consumidores residenciais Para Empresa Energética de Mato Grosso do Sul Aplausos Aplausos Passamos agora a entrega na categoria Região Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias melhor analisadas, melhor avaliadas pelo consumidor por ordem alfabética, temos Temos a honra de convidar o Sr. Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, categoria Região Sul, acima de 400 mil consumidores residenciais. A empresa premiada Copel Distribuição S.A. Representando a Companhia Paranaense de Energia, Carlos Roberto Frisma. Na categoria Região Sul, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram, as três melhores avaliadas pelo consumidor por ordem alfabética são CEMIG Distribuição S.A., Companhia Piratininga de Força e Luz, Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Convidamos o Sr. André Pepitoni para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, categoria Região Sul-Deste, acima de 400 mil consumidores residenciais. O prêmio será entregue à empresa Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Eletricidade e Serviços S.A. Maior Crescimento Anual. Todas as concessionárias concorreram nesta categoria. As seis que obtiveram o maior crescimento em 2012, comparativamente a 2010, por ordem alfabética, são Amazonas Distribuidora de Energia S.A. Centrais Elétricas Mato Grossenses S.A. Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins. Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema S.A. Energiza Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A. E Força e Luz Coronel Vívida Limitada. Convidamos o Sr. Marcos Bragato para que proceda a entrega do Prêmio IASC 2012, Maior Crescimento Anual. Convidamos para vir à frente o representante da empresa Energiza Nova Friburgo Distribuidora de Energia S.A. Aplausos Anunciamos a entrega do Prêmio na categoria IASC Brasil 2012. Concorrem todas as concessionárias. Convidamos o Sr. Nelson José Obner Moreira para que proceda a entrega do Prêmio IASC Brasil 2012. Temos a honra de convidar para vir à frente o Sr. Representante da empresa Hidrelétrica Panambi S.A. Hidropan. Aplausos Faraúso da Palavra, o Sr. Alceu Wander Sank, Vencedor da categoria IASC Brasil 2012. Neste ato, o Sr. Alceu Wander representa a Hidrelétrica Panambi S.A. Hidropan. Em nome do Dr. Otto Knorr, presidente da Hidrelétrica Panambi. Saúdo o Sr. Presidente da Agência Nacional da Energia Elétrica. Em nome dele, a todas as autoridades aqui presentes. Nós, pequenas concessionárias, para nós é um grande desafio e eu acho que uma satisfação enorme podermos receber um prêmio desta envergadura, um prêmio nacional e que cada um tem o seu tipo de dificuldade, o seu tipo de relação com o consumidor. E as nossas relações, eu sempre digo que nós poderíamos escrever alguns compêndios, porque em nossas pequenas comunidades, muitas vezes os diretores saem à rua e temos que andar com um bloquinho, um caderninho, porque cada consumidor tem um tipo de reivindicação, ele quer fazer alguma coisa a mais, ele precisa de algum serviço, e também, obviamente, recebemos muitos elogios. E nós pronunciamos, muitas e muitas vezes, a palavra anel, porque o consumidor nos solicita questões e que a agência reguladora nos permite ou não. E assim é feito e talvez assim deve ser, com certeza. Então, nós temos essa relação de uma agência que nos regula e podemos prestar um serviço, nesse sentido, um serviço de excelência. E isso nos honra e nós entendemos que esta prestação de serviço público, essa concessão que a nação nos proporciona, ela deve ser honrada pelos grandes e pelos pequenos. e nós, como pequenas concessionárias, chegarmos a isso e representar, digamos assim, todo o setor elétrico nesse sentido. E eu estou falando aqui por uma empresa que é a minha vizinha, que o departamento eu represento aqui, eu sou aqui como presidente do Departamento Municipal de Energia de Juiz, do EMEI. Mas nós temos relações muito próximas, não só pela vizinhança de 40 quilômetros ou com o outro, mas também da toda a interação que nós temos entre as duas empresas. Mas desta forma, é uma honra representar, tenho certeza, que a comunidade de Panambi, constituída por não mais de 40 mil habitantes, com forte presença industrial, com uma forte presença de imigração alemã e de um consumidor exigente, de um conjunto de consumidores exigentes, nos levaram a isso. Então, em nome, senhor presidente, de todas essas comunidades, das pequenas centrales hidrelétricas, das pequenas concessionárias, e, do conjunto todo, nós agradecemos e temos muita honra e muito orgulho de receber o prêmio desta envergadura. Muito obrigado. Comunicamos que os relatórios da pesquisa IASC 2012 serão entregues ao representante de cada uma das distribuidoras na secretaria do evento e estarão disponíveis à sociedade no endereço eletrônico www.anel.gov.br. É uma honra para esta casa registrar a ilustre presença do senhor Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, órgão que integra o Ministério de Minas e Energia. Dando seguimento ao nosso evento, neste momento, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a honra de lançar o livro Desvendando as Redes Elétricas Inteligentes, um dos produtos do projeto de P&D sobre Smart Grid da Light, desenvolvido no âmbito do programa de P&D da ANEL. O livro, como apontado no prefácio, é uma obra colaborativa escrita por um grupo de profissionais especialistas que fazem parte do programa de Smart Grid Light. Convidamos agora o senhor coordenador-geral e coautor da obra, senhor Fábio Toledo, para fazer uso da palavra. Primeiramente, só entregar os livros à mesa, por favor. Primeiramente, queria cumprimentar todos os presentes e cumprimentar a mesa e agradecer a ANEL pelo gentil convite de fazer o lançamento. Agradecer ainda a duas pessoas especiais, ao doutor Gerson Kerman, que dispensa qualquer tipo de apresentação, que é aceitado escrever o prefácio desse livro, e também ao doutor André Capricone, que é aceitado escrever as orelhas desse livro. Queria falar que, em nome da Light, gostaria de agradecer realmente pela oportunidade, e também dizer que o livro é um material, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, que fizemos junto com a ANEL. Acho que tem tudo a ver com o evento, o Smart Grid tende a fazer com que a sociedade fique cada vez mais bem servida, no que não tem o fornecimento de energia elétrica, tende a ser o futuro. Tentamos fazer uma obra inclusiva, que pudesse ser compreendida tanto pelos clientes, quanto pelo setor educacional, quanto pelas universidades, enfim, por todos os stakeholders do setor elétrico, para tentar uniformizar um pouco os conhecimentos sobre o tema. Então, agradeço a presença de todos, nós vamos estar do lado de fora, vamos fazer a entrega de alguns livros aqui também, a área de interessados. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Nesse momento, serão distribuídos algumas unidades do livro neste auditório. A Agência Nacional de Energia Elétrica convida os senhores e senhoras presentes nesta solenidade para um prancha, que será servido no espaço de convivência dos servidores da ANEL, onde o ator estará à disposição para autografar a obra lançada. Encerra-se neste momento esta solenidade. Agradecemos a presença de todos, desejando-lhes uma boa tarde. Agradecemos a presença de todos os senhores e senhores e senhores e senhores. Agradecemos a presença de todos, Agradecemos a presença de todos, Agradecemos a presença de todos, de forma que ele já pensou um pouco sobre aquilo que ele está analisando. E depois, na questão 23, volta-se a fazer uma inferência, depois que ele também já caminhou por outras questões, e também passou a fazer uma análise mais criteriosa sobre os serviços prestados pela empresa. Aqui nós destacamos a questão da qualidade percebida, que é um item que tem um grande impacto sobre a satisfação. Então, no item informações ao cliente, são buscadas junto a esse consumidor, qual é a sua percepção sobre o esclarecimento sobre direitos e deveres, como a empresa lida com isso, como a empresa lida com isso, em relação a ele consumidor, como que é o serviço da empresa na questão de informações e orientações sobre riscos associados ao uso da energia, o detalhamento das faturas, o detalhamento das faturas, a explicação sobre o uso adequado da energia, se há um atendimento igualitário, isonomia no atendimento aos consumidores, e se ele se sente seguro com relação àquilo que a distribuidora lhe apresenta na fatura, ou seja, o valor cobrado. O segundo item da qualidade percebida trata do acesso à empresa. Então, aqui são colhidas informações a respeito da facilidade que o consumidor tem em entrar em contato com a empresa, seja por telefone ou pessoalmente, respostas rápidas às solicitações dos clientes, se a empresa é ágil nesse retorno, quando ele solicita, a pontualidade na prestação dos serviços, a cordialidade no atendimento e a facilidade de acesso aos postos de recebimento, ou seja, os postos de arrecadação dos faturas. E uma terceira dimensão é a confiabilidade, onde se avalia o fornecimento de energia sem interrupção, como que ele percebe a questão, inclusive, que vai ser afeto, o backpacking, fornecimento de energia sem variação na tensão, qual é a percepção dele com relação à qualidade, então, da energia que lhe chega, avisos antecipados sobre o corte de energia quando há falta de pagamento, confiabilidade das soluções dadas, rapidez na volta da energia quando há interrupção, como que ele percebe isso, e avisos antecipados sobre o desligamento de energia quando há necessidade de manutenções, reparos na vida. Então, essas dimensões é que realmente vão ter maior impacto sobre a satisfação. E aqui, então, nós temos o resultado da pesquisa nacional, aqui considerando as 19.470 entrevistas, e nós tivemos, então, um índice de satisfação da ordem de 61,51, que se encontra na escala que nós utilizamos, é classificada como uma boa avaliação. Mas uma boa avaliação com uma boa possibilidade de melhoria, porque entre 60 e 80 é considerado bom. Então, é um bom no início da escala do bom. E aqui a gente percebe a correlação que existe entre a qualidade percebida e a satisfação. Ou seja, a cada um ponto que eu acrescer aqui na qualidade percebida, nós vamos ter um impacto de 0,69 na satisfação. E aqui também, no relatório que é entregue a todas as empresas, as empresas vão poder, então, identificar quais os pontos fortes e os pontos fracos que a empresa apresenta sob a ótica do consumidor. Sempre é importante frisar que aqui nós tratamos da percepção do consumidor. Bom, para a ANEL, para a agência, então, avaliando os serviços a partir da percepção dos consumidores, isso possibilita à agência, então, junto com outros indicadores de qualidade, pode com indicadores técnicos, comerciais, para que nós possamos, então, avaliar, ter um perfil daquela empresa e fazer uma avaliação sobre a qualidade dos serviços prestados. Então, possibilita que nós, inclusive, comparemos as empresas, porque elas são agrupadas por características regionais e também de mercado. e por ali também nós conseguimos identificar ações que podem auxiliar tanto a regulação como a nossa fiscalização. A partir do momento que podemos identificar algumas insatisfações pontuais com algum serviço específico de alguma distribuidora. Então, para a agência também a pesquisa traz importantes retornos. Para os consumidores, então, eles têm a oportunidade de participar ativamente desse processo de melhoria, é um exercício de cidadania. Acompanhando as equipes de campo, a gente identifica que os consumidores gostariam, inclusive, que tivessem pesquisas de serviços de telefonia, de água e esgoto, porque, geralmente, eles têm essa ansiedade de serem, né, essa vontade de serem ouvidos, né, de realmente participarem do processo. Então, é importante que a ANEL realmente continue ouvindo os consumidores, porque eles precisam, realmente, dessa atenção, para que a gente possa buscar melhoria, também tendo a percepção deles como um componente importante nesse processo. Para as concessionárias, é a oportunidade de aprimorar os processos, buscando a satisfação do consumidor. Muitas vezes, aquilo que a empresa está, muitas vezes, buscando, melhorar os seus indicadores técnicos, os seus serviços, mas, muitas vezes, o consumidor não está percebendo aquilo ou desejaria aquilo e algo mais. Então, também, esse diagnóstico auxilia as concessionárias na busca desse conhecimento. aqui, o resultado estatificado por gênero, né, então, nós vemos que o gênero masculino, ele tem uma avaliação um pouquinho, dá uma nota um pouco melhor do que o gênero feminino, talvez porque as mulheres sejam mais exigentes, mais rigorosas, né. Aqui, por faixa etária, então, nós temos também, conforme a idade avança, nós temos também avaliações maiores, né. Então, talvez também haja aí uma visão mais crítica, talvez, dos mais jovens, né. Uma exigência maior, até, por tudo que acontece. Aqui nós temos, por grau de escolaridade, então, o ensino fundamental, médio e superior, a gente vê que, também, conforme a escolaridade avança, talvez uma crítica mais aguda, né. Aqui, por faixa de renda, então, é até cinco salários mínimos, de cinco a quinze, e acima de quinze salários mínimos. Então, a gente percebe que a pesquisa, inclusive, ela é feita predominantemente, né, não é que ela é feita predominantemente com uma população de menor renda, mas, ainda, em que pese o Brasil está melhorando nesse aspecto, nós ainda temos, né, uma situação social diante de predominância, realmente, de salários não tão elevados. Aqui, a análise histórica, então, nós buscamos os últimos dez anos, tiramos ali do início 2000 e 2001, mas, nos últimos dez anos, então, esse é o comportamento, como a gente vê, eu disse, né, entre 60 e 80, é o que é graduado como bom, estamos no início da escala do que é bom, então, podemos realmente avançar, né. À direita aqui, o ACSI, 2011, é um indicador americano, que é feito nos Estados Unidos, com a mesma metodologia, no mesmo modelo, e nós vemos lá, então, em 2011, a percepção da área de utilities, ou seja, o setor de energia dos Estados Unidos, a percepção foi de 76,7, e, à direita de tudo, nós temos o indicador do Sudeste Asiático, que é apurado em Hong Kong. Então, nós temos o índice de 69 apurado para o ano de 2012. Nós colocamos porque, realmente, como eles utilizam a mesma metodologia, eles são absolutamente comparáveis. Bem, essa era a mensagem que nós queríamos trazer, explicar um pouquinho o modelo. Agradeço e passo agora a palavra ao cerimonial para dar continuidade, então, à entrevista. Obrigado. Serão divulgadas, neste momento, as concessionárias vencedoras nas seguintes categorias. Região Sul. Dando seguimento, então, divulgaremos agora as concessionárias vencedoras em cada uma das categorias. Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, até 30 mil unidades consumidoras residenciais. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são TEC. Departamento Municipal de Energia de Ijuí. DEMEI. Hidroelétrica Panambi. SA. Hidropan. Maxfield. Marin. E Companhias Limitadas. Mux Energia. Inicialmente, convidamos o Sr. Robésio Maciel Sena para proceder à entrega do Prêmio IASC 2012 Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste na categoria até 30 mil consumidores residenciais para Hidroelétrica Panambi S.A. Hidropan A instituição será representada pelo Sr. Alceu Vandou G. S.A. Hidropan Regiões Sul e Sudeste Acima de 30 mil até 400 mil unidades consumidoras residenciais Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria As três melhores na avaliação do consumidor por ordem alfabética são Companhia Luz e Força Santa Cruz, CPFL Santa Cruz Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema S.A. EDR-VP e Energiza Minas Gerais Distribuidora de Energia S.A. Convidamos o Sr. Nelson José Ulmer Moreira Diretor-Geral da ANEL para proceder à entrega do Prêmio IASC 2012 Regiões Sul e Sudeste Acima de 30 mil até 400 mil consumidores residenciais para Companhia Luz e Força Santa Cruz CPFL Santa Cruz Receita Minas Gerais O Cléido O Cléido Aplausos 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 Baila Região Norte. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhor avaliadas, segundo o consumidor, por ordem alfabética, são Amazonas, distribuidora de energia SA, Eletrobras, Boa Vista. Eletrobras, Boa Vista, Energia SA, Eletrobras, Distribuição Roraima, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Celtins. Convidamos o senhor Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, Região Norte, Pará. Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins, Acelo Tins. Solicitamos, por gentileza, a presença de um representante do Grupo Rede. Região Nordeste. Entre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores avaliadas pelo consumidor, por ordem alfabética, são Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Energiza Borborema, Distribuidora de Energia SA, e Energiza Paraíba, Distribuidora de Energia SA. Convidamos o senhor André Pepizoni da Nóbrega para que proceda a entrega do Prêmio IASC 2012, Região Nordeste. A empresa premiada, Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Aplausos. Aplausos. Região Centro-Oeste, acima de 30 mil unidades consumidoras residenciárias. Dentre as concessionárias que concorreram nesta categoria, as três melhores na avaliação do consumidor, por ordem alfabética, são Sebi Distribuição SA, Centrais Elétricas Mato Grossense SA, Empresa Energética de Mato Grosso do Sul SA. Convidamos o senhor Robésio Marcial Sena para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, Região Centro-Oreste, acima de 30 mil consumidores residenciais, para Empresa Energética de Mato Grosso do Sul, ENESOL. Aplausos. 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 Distribuição S.A. Rio Grande Energia S.A. Temos a honra de convidar o senhor Romeu Donizete Rufino para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, categoria Região Sul, acima de 400 mil consumidores residenciais. A empresa premiada Copel Distribuição S.A. Representando a Companhia Paranaense de Energia, Carlos Roberto Frisma. Na categoria Região Sudeste, acima de 400 mil unidades consumidoras residenciais, entre as concessionárias que concorreram, as três melhores avaliadas pelo consumidor por ordem alfabética são CEMIG Distribuição S.A., Companhia Piratininga de Força e Luz, Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Convidamos o senhor André Pepitoni para fazer a entrega do Prêmio IASC 2012, categoria Região Sudeste, acima de 400 mil consumidores residenciais. O prêmio será entregue à empresa Electro, Eletricidade e Serviços S.A. Aplausos. 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 por ordem alfabética são Amazonas Distribuidora de Energia SA Centrais Elétricas Mato Grossenses SA Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins Empresa de Distribuição de Energia Vale do Paranapanema SA Energiza Nova Friburgo Distribuidora de Energia SA e Força e Luz Coronel Vívida Limitada Convidamos o senhor Marcos Bragato para que proceda a entrega do prêmio IASC 2012 Maior Crescimento Anual Convidamos para vir à frente o representante da empresa Energiza Nova Friburgo Distribuidora de Energia Aplausos Aplausos Obrigado. Anunciamos a entrega do prêmio na categoria IASC Brasil 2012. Concorrem todas as concessionárias. Convidamos o senhor Nelson José Obner Moreira para que proceda a entrega do prêmio IASC Brasil 2012. Temos a honra de convidar para vir à frente o senhor representante da empresa hidrelétrica Panambi SA, Hidropam. Obrigado. Obrigado. Para uso da palavra, o senhor Alceu Wander Sank, vencedor da categoria IASC Brasil 2012. De chato, o senhor Alceu Wander representa a hidrelétrica Panambi SA, Hidropam. Em nome do doutor Otto Knorr, presidente da hidrelétrica Panambi, saúdo o senhor presidente da Agência Nacional da Energia Elétrica, em nome de todas as autoridades aqui presentes. Nós, pequenas concessionárias, para nós é um grande desafio e eu acho que uma satisfação enorme podermos receber um prêmio desta envergadura, um prêmio nacional e que cada um tem o seu tipo de dificuldade, o seu tipo de relação com o consumidor. E as nossas relações, eu digo que nós poderíamos escrever alguns compêndios, porque em nossas pequenas comunidades, muitas vezes os diretores saem à rua e temos que andar com um bloquinho, um caderninho, porque cada consumidor tem um tipo de reivindicação, ele quer fazer alguma coisa a mais, ele precisa de algum serviço e também, obviamente, recebemos muitos elogios. E nós pronunciamos, muitas e muitas vezes, a palavra anel, porque o consumidor nos solicita questões e que a agência reguladora nos permite ou não. E assim é feito e talvez assim deve ser, com certeza. Então, nós temos essa relação de uma agência que nos regula e podemos prestar um serviço, nesse sentido, um serviço de excelência. E isso nos honra e nós entendemos que esta prestação de serviço público, essa concessão que a nação nos proporciona, ela deve ser honrada pelos grandes e pelos pequenos. E nós, como pequenas concessionárias, chegarmos a isso e representar, digamos assim, todo o setor elétrico nesse sentido. E eu estou falando aqui por uma empresa que é a minha vizinha, que o departamento eu represento aqui, eu sou aqui como presidente do Departamento Municipal de Energia do Ijuí, do EMEI. Mas nós temos relações muito próximas, não só pela vizinhança de 40 quilômetros ou com o outro, mas também da toda interação que nós temos entre as duas empresas. Mas desta forma, é uma honra representar, tenho certeza, que a comunidade de Panambi, que foi constituída por não mais de 40 mil habitantes com forte presença industrial, com uma forte presença de imigração alemã e de um consumidor exigente, de um conjunto de consumidores exigentes, nos levaram a isso. Então, em nome, senhor presidente, de todas essas comunidades, das pequenas centrales hidrelétricas, das pequenas, dos pequenos concessionárias, e do conjunto todo, nós agradecemos e temos muita honra e muito orgulho de receber o prêmio desta envergadura. Muito obrigado. Comunicamos que os relatórios da pesquisa IASC 2012 serão entregues ao representante de cada uma das distribuidoras na Secretaria do Evento e estarão disponíveis à sociedade no endereço eletrônico www.anel.gov.br. É uma honra para esta casa registrar a ilustre presença do senhor Altino Ventura Filho, secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, órgão que integra o Ministério de Minas e Energia. Dando seguimento ao nosso evento, neste momento, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a honra de lançar o livro Desvendando as Redes Elétricas Inteligentes, um dos produtos do projeto de P&D sobre Smart Grid da Light, desenvolvido no âmbito do programa de P&D da Anel. O livro, como apontado no prefácio, é uma obra colaborativa, escrita por um grupo de profissionais especialistas que fazem parte do programa de Smart Grid Light. Convidamos agora o senhor coordenador-geral e coautor da obra, senhor Fábio Toledo, para fazer uso da palavra. Deixa eu, primeiramente, só entregar os livros dessa mesa, por favor. Primeiramente, queria cumprimentar todos os presentes e cumprimentar a mesa e agradecer, a Anel, pelo gentil convite de fazer o lançamento. Agradecer ainda a duas pessoas especiais, ao doutor Gerson Kelman, que dispensa qualquer tipo de apresentação, que é aceitado escrever o prefácio desse livro, e também ao doutor da Anel, que é aceitado escrever as ovelhas desse livro. Queria falar que, em nome da Light, gostaria de agradecer realmente pela oportunidade, e também dizer que o livro é um material, um projeto de pesquisa e desenvolvimento que fizemos junto com a Anel. Acho que tem tudo a ver com o evento, o Smart Grid tende a fazer com que a sociedade fique cada vez mais bem servida, no que notificante a fornecimento de energia elétrica, tende a ser o futuro. Tentamos fazer uma obra inclusiva, que pudesse ser compreendida tanto pelos clientes, quanto pelo setor educacional, quanto pelas universidades, enfim, por todos os stakeholders do setor elétrico, para tentar uniformizar um pouco os conhecimentos sobre o tema. Agradeço a presença de todos, nós vamos estar do lado de fora, vamos fazer a entrega de alguns livros aqui também, a área de interessados. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Nesse momento serão distribuídos algumas unidades do livro neste auditório. A Agência Nacional de Energia Elétrica convida os senhores e senhoras presentes nesta solenidade para um prancha que será servido no espaço de convivência dos servidores da Anel, onde o ator estará à disposição para autografar a obra lançada. Encerra-se neste momento esta solenidade. Agradecemos a presença de todos, desejando-lhes uma boa tarde. Agradecemos a presença de todos, desejando-lhes uma boa tarde. Amém. Amém. Amém.